Um casal foi condenado a mais de 30 anos de prisão por torturar um menino que na época tinha apenas 6 anos de idade e também o seu irmão de 4 anos na época. As crianças moravam com os responsáveis legais, o tio e a esposa deles. O caso aconteceu em 2022, no município de Cujubim. De acordo com a sentença, Fernando de Almeida das Leves foi condenado a mais de 38 anos de prisão em regime fechado e Cássia Carolina Hidelbrando recebeu uma pena de 34 anos, também em regime fechado. O menino de 6 anos que foi agredido por Fernando Concepó após supostamente ter caído de uma escada em sua residência chegou a ficar em estado grave em uma unidade de terapia intensiva, UTI, em Porto Velho, de acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Ainda segundo a sentença, os dois torturavam as crianças por motivos fúteis. Além disso, agiam de uma maneira que impossibilitava a defesa dos sobrinhos que, devido a pouca idade, não tinham como se proteger dos ataques. Para você que não se lembra desse caso, nós vamos relembrar junto a partir de agora. Em abril de 2024, a polícia militar foi acionada para atender um chamado na zona rural do município de Cojubim. Ao final da ligação, o solicitante achou que havia desligado e a atendente continuou ouvindo as conversas e relatou que a pessoa disse ter matado uma criança. Ao chegar no local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encontrou um menino de 6 anos de idade, sem os sentidos e com a respiração comprometida. Em contato com a tia, responsável pela vítima, ela informou que no final de semana o menino havia caído de uma escada. Após saber do ocorrido, o tio ainda agrediu o sobrinho com o cipó. O casal, até então, era responsável legal pelo menino. No dia seguinte da queda, a mulher contou que a criança amanheceu com os olhos arrocheados, chorando e reclamando de dores. No entanto, eles decidiram não procurar socorro, devido às marcas pelo corpo da criança. Mas a tia precisou chamar a equipe de socorristas, após a criança perder os sentidos e ficar com a respiração comprometida. Após o relato, a mulher recebeu voz de prisão e agora foram condenados por vários crimes. Dentre eles, omissão de socorro, torturas e agressão. Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.